A doação de órgãos só pode ser feita com autorização de familiares e os dados da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos apontam que o Paraná tem a menor taxa de recusa familiar do Brasil, 28%. A taxa nacional é de 43%. O informe mostra ainda que o Paraná teve 370 doadores de órgãos efetivos, entre janeiro e setembro deste ano. Os números refletem as campanhas de conscientização realizadas no Estado e as constantes capacitações realizadas com os profissionais que atuam no processo de transplante, desde a identificação do potencial doador, diagnóstico de morte encefálica, acolhimento e entrevista com os familiares. Quero dizer que quando o assunto do Paraná é doação de órgãos, o trabalho é feito com seriedade, credibilidade e solidariedade. São momentos duros que muitas famílias passam e que tem que tomar a decisão de fazer a doação ou não fazer a doação dos órgãos, dos seus entes familiares muito queridos. E por isso nossas equipes são treinadas para esta abordagem da melhor maneira possível e por isso ainda nós continuamos apresentando a menor recusa entre todos os estados do Brasil na doação de órgãos. Então esse é um trabalho que tem que ser sempre agradecido, a gratidão a todos os profissionais e principalmente a gratidão a todas as famílias que fazem da doação de órgãos um momento importante também da passagem do seu ente querido.